Música 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 Pazar vhe kandrinha pukhia Tane dendrinha sari saqhia Pazar vhe kandrinha pukhia Tane dendrinha sari saqhia Na layaan shochke yakhia Sera shochanddi galhe Hath paddi jo galhe Sera shochanddi galhe Hath paddi jo galhe Sato qismanmi dholi chamaaya Pazar vhe kandrinha pukhia 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 Seira socha dí gal lhe Hath pédí jô gal lhe Satu qismá me dholi chama ya Pazár vikanda ja lhe Karei thakiyan saadhe na lhe Pazár vikanda ja lhe Karei thakiyan saadhe na lhe Něi puchhi dha ta rakhida hale Seira socha dí gal lhe Hath pédí jô gal lhe Seira socha dí gal lhe Hath pédí jô gal lhe Satu qismá me dholi chama ya Satu minta me bau karva ya Satu qismá me dholi chama ya Satu minta me bau karva ya Ape akhi ucchi ja chala ya Seira socha dí gal lhe Hath pédí jô gal lhe Seira socha dí gal lhe Hath pédí jô gal lhe Satu qismá me dholi chama ya Hath pédí jô gal lhe 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 Kędz pédí jô gal lhe